Para o lojista, o fim do ano traz um ânimo novo. A gente está na expectativa boa, né? Que as coisas venham a melhorar, né? Está voltando devagarzinho, estamos aqui na torcida. E para dar segurança para quem vende e para quem compra, foi lançada nessa quarta-feira a Operação Boas Compras. Vários órgãos de segurança e da Prefeitura vão reforçar a fiscalização na região da 44. Polícia Militar é mais uma das entidades que contribui com a segurança. Então, daquilo que é da nossa responsabilidade, nós estaremos aumentando o efetivo da Polícia Militar para garantir todos os turistas de compras total segurança. A Guarda Civil Metropolitana também vai aumentar o número de viaturas no lugar, principalmente nos dias de feira. A fiscalização para evitar ambulantes também já está sendo reforçada. A Guarda Civil, juntamente com a equipe de fiscalização de posturas e demais fiscais da Prefeitura, estará ainda mais intensificando esse policiamento para que você, cidadão, a toda a população da nossa cidade e também dos demais que vêm da cidade, dos interiores e até de outros estados, possa fazer sua compra com tranquilidade. Então, nós estaremos aqui das 4 da manhã às 22 horas, todos os dias, para trazer segurança a toda a população de Goiânia. A Associação Empresarial da Região da 44 estima um movimento menor nas compras de fim de ano. Uma queda de cerca de 40% em relação ao ano passado. O motivo? A pandemia. Mas isso não significa um volume menor de vendas. É que muitos lojistas estão apostando na internet para vender seu peixe. Vários lojistas aprenderam a fazer a venda online. Então, isso aí teve um incremento de venda de em torno de 20%, 25% de um total de venda. Então, devemos receber um público bem menor que o que a gente recebeu ano passado, porém, a nossa busca é que a venda do lojista chegue próximo ou alcance o número que foi do ano passado. Com a volta das excursões, mas com o número reduzido, são esperadas cerca de meio milhão de pessoas só no mês de outubro. No mesmo período do ano passado, foram 900 mil visitantes que passaram pela 44. A expectativa é atingir o mesmo valor de vendas que em 2019 foi de 700 milhões de reais no mês. Para quem for às compras, as regras sanitárias por causa da pandemia continuam. As ruas foram liberadas para a circulação de veículos. E além de se preocupar com a segurança da saúde, é preciso ficar atento para não ser vítima da bandidagem. Nós orientamos que não traga dinheiro espécie, que chama a atenção do marginal, é que pague as suas contas no quartão, via boleto, depósito bancário, e cuide bem das suas bolsas, do seu telefone celular, para não ser vítima fácil.